Outra forma bem comum de a gente fazer a amarração, principalmente para a linguiça colonial, que a gente está fazendo aqui, seria a ferradura. Então a gente enche, faz o enchimento e corta em pequenos pedaços e aí amarramos em forma de ferradura. Como que fazemos? É bem fácil. Você aperta, passa o barbante por baixo, passa por cima e volta por baixo. Puxa. Dá uma laçada. Mesma coisa do outro lado. Segura firminho. Olha a minha mão aqui. Eu estou segurando o barbante e a tripla. Olha a linguiça. Passo por cima e volto pelo meio da ferradura. Puxo. Dou uma laçada. E está amarrada a minha linguiça. E para vocês verem como que a gente amarra o salame, então o salame ele é mais fácil ainda. Então só tem que cuidar para não ficar ar dentro, senão a lipoxida massa vai ficar umas manchas pretas depois que estiver pronto. Olha como eu seguro. Segura aqui firminho, não apertar muito também para não estourar a tripla. Olha o barbante por baixo. Seguro o salame e o barbante ao mesmo tempo. Por cima. Agora esse aqui ele tem o lacinho. Digamos que não tivesse o lacinho. Posso fazer o lacinho. Como que eu faço? Eu vou fazer uma laçada fazendo o laço. Como que eu faço isso? Observe. Eu deixo o espaço mais ou menos do tamanho da minha mão. Coloco a mão em cima. Deitada. Enrolo o barbante na minha mão. Ou se não, eu giro a minha mão. Mas o princípio aqui é como se estivesse enrolando o barbante na minha mão. Então enrolo o barbante na minha mão. Esse pedacinho. Olha que fez um laço. Esse pedacinho que ficou aqui sobrando. Eu venho aqui com a minha mão. Eu pulo ele. Trago a laçada lá em cima do outro laço. Está feito o barbante. Mais uma laçada em cima. E está amarrado. Vou amarrar mais uma aqui. Para vocês verem que vem um pouquinho. Vou fazer o laço de novo. Tá, gente? Olha. Seguro por baixo. Passo por cima. Passo por baixo. Tiro o restinho de massa que sobrar. Faço a laçada. Seguro. Isso aqui com essa minha mão que está abrindo o laço. Eu venho aqui, seguro. Puxo. Jogo o laço em cima do outro laço. E dou mais uma laçada em cima. E está amarrado. É amarrado. Vamos lá. Obrigado.